Principalmente essa batalha, mano, porque ele acabou se desestabilizando no primeiro rádio. A gente assiste agora e eu vou falando. O meu coração sincroniza com a caixa de som, você está vendo o verso de verdade, duvido, por isso quem você está fudido é o dançomara, acorda de corna, mora aí, caga um fúrdo, velho meu ouvido, você não vê, Jack, por isso está embaixo do pé, o papel flog, então pega uma dica e eu te ensino, você é mané, Vinicius e a N.C. vem de longe, por isso não vejo, não vou te escoltar, mas aproveita e já pega a passagem, porque eu te chuto de volta pra lá. Não tem arranjo de ataque tão mal, tá ligado? E aí, o que que é? Ele me atacou, você vai deixar. E aí, o que que é? Ele me atacou, você vai deixar. Bota o boom pop, minha mente aciona, desculpa aí, shampoo é o teu verso, não funciona. Ele falou que veio buscar a vingança do Barreto, não veio buscando vingança, só que vai voltar com a vergonha. Mano, você não é mestre de cerimônia, atacou, atacou fraco, tua jiba aqui nem funciona. Ele falou, eu tô nacional, eu tenho dó, não falo pra tudo nacional, porque não pode de menor. Não diga não, você falou. Já não falei, mano. É verdade, você não falou mesmo não, velho. Eu não falei, ele me mandou mensagem agora há pouco. Menor, vi a batalha agora, você não falou, desculpa. E aí, menizinho, tá complexão, velho, tá complexão. Tipo, porra, mano, você nem falou do nacional, o cara nem falou do nacional. Tipo, porra, menizinho. Caraca, quem deu esse round aí? Deu Samuel. Deu, meu. Achei mesmo. Foi mesmo, foi mesmo. Deu, meu, de Samuel, certeza. Deu, meu, de Samuel, certeza. Desculpa, Samuel, falta tu usar a mente e também bater de frente, pois não é o suficiente. Rima muito e também pouco, é bravo e incompetente. Mano, tu é o contrário sem pessoa. Tu rimamento, tem o flow, mas a mensagem não sai boa. Rima ele, Samuel, sim, não! Tu dois a zero, foi o Tchulala esse? Tchulala? Ganhou um pontinho ou mais, hein, tá no van aqui? Fé, fé. Vai essa saga cidade, sabe? Que aqui no Volga sempre com humildade. E pra ser a gente amigo, esse picuinha não ia atacar a tua história. Tua vitória é a minha. Então para, fala, 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 faça rima que é rara. Quando eu pego mais, é pra bater na tua cara. Se eu falar que eu falei, falei, mas não lembro, amigo. Então vai no vídeo e consulta o árbitro de vídeo. Agora tá beleza dele, por Deus do seu lado. Não falei, independente nem individual. A tua história é lá, porque na minha frente como pau. E mesmo se fosse, tô fazendo barulho. Eu não falei, mas digo que de ti eu tenho orgulho. Independente, não vou além. Mas se o papo é nacional, você perdeu. E aqui tu vai perder também. Só olha o que eu falei, meu. Você entendeu? Bate uma tristeza quando você perde 1 a 0. Aí você faz um ataque, tá ligado? Suave. Aí você já levou um aí. Ah, mas dá tempo ainda. Aí você levou duas. Aí você só ficou ouvindo, porque não tem mais porra nenhuma pra fazer, tá ligado? Já era. É um bagulho foda, mano. Porra. Mas aí, Viniciano, eu lembrei agora desse momento aí. Eu vou assistir a batalha que você falou dele com o Barreto, tá ligado? Mas essa aí, tipo, eu achei ele meio, tá ligado? Não, é verdade. Inseguro, tá ligado? É, é. Tipo, sem olhar pra... Não olhou muito pra plateia, não jogou a presença. É verdade, é verdade. Não foi pra cima, tá ligado? Visão, visão, visão. Pra mim faltou um pouco de vontade. Mas, é, encaixou algumas rimas, mas faltou vontade na entrega, tá ligado? Eu entendi, eu entendi. Na hora é outra impressão, Fih. Vídeo é sempre diferente do momento, tá ligado? Por isso que eu falei minha expressão aqui. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.